Música Esse vídeo é um oferecimento da JR Games. Tudo o que você precisa em controles, jogos e acessórios você encontra aqui na JR Games. Amplo espaço, variedade ilimitada e os melhores preços do mercado estão à sua espera. Ah, e já sabe né, inscrito do canal Soltech tem brindes e preços ainda mais exclusivos. Então corre, passe agora na JR Games e confira as melhores ofertas. Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Soltech Linhares, que eu vos falo, é um prazer imenso tê-los aqui. Galera, dando continuidade a nossa saga de vídeos de Shadow of the Tomb Raider, aqui do modo Obsessão Fatal. Esse é o quinto vídeo, portanto a quinta parte da nossa saga. A gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior, estamos aí nos aproximando de 2 horas e 9 minutos de gameplay, ok? Eu espero que vocês estejam gostando, lembrando mais uma vez, se você não for inscrito aqui do canal Soltech, já vai se inscrevendo aqui, tá? E deixa o like também nesse vídeo, compartilha aí com os grupos e entre os seus amigos que também estão buscando a Platina no PS4 ou a Milha no Xbox One, beleza? Bom galera, lembrando mais uma vez, tá? Eu sempre digo isso em todos os vídeos, mas vou salientar aqui de novo, tá? A gente tá focando apenas na campanha principal, apenas nas sides, aliás, nas quests principais, nós não estamos fazendo nenhuma side quest e nós estamos explorando muito pouco, tá? A gente tá pegando recursos apenas aqueles que estão em nosso caminho, tá? E em relação a habilidades também, estamos desbloqueando apenas as habilidades essenciais pra facilitar que a gente conclua esse modo aqui de jogo, tá? Então, a gente tá fazendo também aqui uma espécie de speed run, tá? Então tá bem acelerado, espero que vocês estejam gostando. Mas na verdade o intuito disso é deixar o vídeo mais fluido, o vídeo mais dinâmico e que vocês acabem não se entediando aí com os vídeos, tá? Galera, aqui nós temos a nossa primeira fogueira desse quinto vídeo, né? Dessa quinta parte. Não deixem passar nenhuma fogueira, tá? Elas garantem que a gente sempre dê o respaw aqui, caso a gente morra um pouquinho mais à frente, tá? Então é interessante aí que você faça, que você acenda todas as fogueiras. Lembrando que nesse modo de jogo elas custam aí 3 unidades de madeira, o que é bem razoável, tá? Lembrando que a madeira aqui é o recurso mais abundante que a gente consegue pegar durante o gameplay. Ah, mano, eu lembro dessa parte a primeira vez que eu joguei, eu morri algumas vezes aqui, tá, gente? Então vamos com cuidado aqui, não vamos nos precipitar. Vamos nos concentrar um pouco, é bem complicado essa subida. Observem aí o vídeo, depois tentem fazer aí, já sabendo mais ou menos o caminho certo, em que direção vocês devem pular e o que vocês devem fazer. Lembrando mais uma vez que toda vida que você pular de uma beirada, tá? Condicione-se a apertar o quadrado, tá? Só para garantir que você não irá cair. Nós vamos descer um pouco aqui. Vamos nos balançar e pular para a esquerda. Sempre apertando o quadrado, tá, gente? Não esqueçam, olha só. Sempre vai ter essas pegadinhas aqui, tá? É interessante que você aperte o quadrado só para garantir. Apertando o quadrado porque eu estou jogando aqui no PS4, tá, gente? Se você estiver jogando aí no Xbox, eu não me lembro bem qual o botão, mas é o equivalente ao quadrado aqui no PS4. Beleza. Ok, falta pouco. Beleza. Bom, a parte mais complicada da subida a gente já fez. Beleza. Para a esquerda aqui. Bom, galera, vocês podem estar achando o vídeo aí talvez um pouco saturado. Eu já fiz alguns testes, tá? Na verdade, eu estou jogando com o HDR aqui ligado, o HDR do jogo ligado, tá? E pode haver aí alguma diferença em relação às cores, tá? Principalmente as cores vermelhas. Então, não estranhem tanto. Deve ser alguma configuração do HDR do jogo, ok? Lembrando que eu estou gravando esse gameplay diretamente do próprio PS4 Pro, utilizando a resolução 720 pixels, tá? 720p. Eu optei por fazer em HD, não fazer em Full HD, justamente para eu poder ter um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, economizar um pouco mais de tempo na transferência dos arquivos, tá? Uma vez que eu tenho que tirar do console e colocar no pendrive e do pendrive para o meu notebook, é onde eu faço a edição. Então, eu quis deixar os arquivos um pouco mais leves, só para agilizar mais em relação a isso, tendo em vista que seriam muitos vídeos, né? Mas eu acredito que a qualidade aí está bem razoável, pelo que eu vi já nos vídeos anteriores, está bacana, dá para acompanhar bem. Cheio de óleo, é sangue. Dai! Galera, eu queria lembrá-los que todo e qualquer vídeo do Shadow of the Tomb Raider aqui no canal, sou o Tec, é um oferecimento da nossa loja parceira, a JR Games. O link da JR Games está aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo, tá? É só você consultar. É algum tipo de câmara de extração de sangue? Bom, galera, nós vamos apenas acessar essa parte aqui da fase, ó, só para coletar esses recursos que estão aqui, já que não desvia tanto da rota. E a gente vai tentar resolver esse puzzle aqui da forma mais rápida possível, tá? Um pouquinho complicado, mas eu acho que em uma, duas ou três tentativas a gente consegue. A gente sempre vai começar por essa manivela da esquerda, tá, galera? Então, a gente vai procurar ajustar a manivela da direita, certo? Aqui, através da manivela da esquerda, vocês estão entendendo aí, né? Ok, deixa eu ver... Vamos... Pera aí... Acredito que seja aqui. Vamos dar uma conferida aqui embaixo, tá? Olha só, tem que ter um caminho até lá. Ok, eu acho que está feito o caminho, agora a gente tem que ajustar essa primeira roldana aqui, ó. Nós precisamos fazer com que um desenho se conecte ao outro, tá? Para que o fluido inflamável faça seu caminho até a barreira ali. Olha só. Deixa eu ver... Eu acho que não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Será que dá? Ok, vamos fazer um teste aqui. Ó, será que vai? Não, não foi, cara. Não foi. A gente vai ter que dar uma olhadinha... Aqui... Ah, essa aqui eu acho que está tudo certo. Acho que a gente tem que dar uma olhada... Nessa de cá mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente sempre tem que posicionar a câmera... De uma maneira que a gente consiga ver... Bem as conexões, tá? Agora sim, agora sim, eu acho que está certo. Vamos tentar mais uma vez. A primeira vez a gente não teve êxito. Mas acredito que agora, da segunda vez, a gente vai conseguir sim. Vamos liberar lá o fluido. Acendeu? Acendeu? Ou não? Acendeu. Ok, ok. Deu certo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Parece que sim, hein? Acho que sim. Olha só, está fazendo lá o caminho. Ok, conseguimos aí. Não de primeira, mas de segunda. Está dentro do aceitável. Vamos pular todas as cutscenes aí, as cutscenes que forem possíveis. Bom, gente. Nessa parte aqui, é só manter a tranquilidade, tá? E seguir aqui pelo caminho, ó. Você só tem um jeito de seguir aqui, tá? Não, não, não. Nossa, mano, eu pensei que já era cutscene. Tentei cortar, mas, na verdade, faz parte da gameplay. E aí, Lara, se puder, volte. O último quer te pedir uma coisa. Acho que é um favor. Certo. Eu volto assim que puder. Ok, vamos acender essa fogueira aqui. Garantir mais um checkpoint. Bom, galera, nós temos oito pontos de habilidades. Dá para a gente fazer muita coisa aqui, tá? A gente vai tentar desbloquear essa habilidade ali que ajuda a... Como é que eu posso dizer? A desacelerar o tempo, né? É essa aqui que a gente está tentando chegar, olha só. É essa aqui, ó. Escalas da Serpente. Isso mesmo. Ela potencializa a concentração, tá? Vamos gastar tudo que a gente tem. Ok, já acabou. Beleza. Vamos tentar juntar mais três pontinhos para a gente desbloquear o último estágio dela, tá? Lembrando que essa habilidade é uma das... Eu não vou dizer fundamental, cara, mas é muito interessante que a gente tenha ela... Ali de forma plena, tá? É otimizado ali no máximo porque vai ajudar bastante no final do game, tá? Vamos gastar também alguns recursos aqui para otimizar as nossas armas. Começando aqui pelo nosso rifle e marca do vigário. São duas armas que a gente vai dar muita atenção, tá, galera? Então, é o nosso rifle aqui, tá? E a nossa escopeta. Então, nós vamos gastar recursos com essas duas armas, sobretudo com essas duas armas, tá? O que sobrar a gente investe aí. Pode investir no arco, pode investir na pistola também. Bom, galera, enquanto a gente vai otimizando aqui, eu convido vocês a me seguirem aí, seguir o canal Sotec nas redes sociais, no Facebook e Instagram. O link está aqui na descrição, tá? É só consultar aqui na descrição e o link vai direto lá para a nossa página no Facebook ou no Instagram, tá? Vamos dar uma olhada aqui para a gente se situar. Ok. O nosso objetivo fica um pouco mais à frente. Estamos indo bem, tá, gente? A gente está com 2 horas e 24 minutos e estamos com praticamente 50% da campanha do modo Obsessão Fatal feita, tá? Então, tudo indica que nós iremos aí concluir o menos de 7 horas, talvez aí dentro da casa das 6 horas. Ok, salvo engano, a gente vai ter que achar aquela caverna, né? Uma entrada da caverna. Se eu não estiver enganado, vamos dar uma olhada aqui. É, é isso mesmo. Será que já entra? Ah, não. Acho que não dá para entrar agora. Deixa eu ver aqui. É, está bloqueado. Então, acho que o objetivo é um pouco mais acima, né? Acho que é aqui, ó. Na nossa direita aqui. É isso mesmo. Ok. Galerinha, lembrando sempre que todas as cutscenes que forem possíveis a gente cortar, né? Estaremos cortando para deixar o vídeo mais dinâmico. Jona, acho que estou perto da entrada da mina. O Jô falou que fica na beira da montanha. Ele mandou um rebelde na frente para abrir. Obrigada. Ok. Ok. Aqui está. Vou ter que tomar cuidado Bom galera, não sei se vocês estão lembrados Mas essa parte aqui do game Ela exige um pouco de cuidado Nós vamos ter um pouco de confronto De combate E vamos garantir aqui Que tudo saia como esperado Vamos ter que passar toda essa parte aqui ainda Bom galera, se eu não me engano Aqui nós temos uma fogueira Vamos procurar aqui Eu acho que é aqui Vamos garantir o nosso checkpoint Perfeito Bom galera, então a partir daqui Olha só, cuidado aqui São muitos inimigos Lembrando que no modo obsessão fatal Dois ou três tiros Já são suficientes para nos vencer Para nos derrubar Vamos tentar sermos discretos Aqui no começo Uma abordagem mais furtiva Caso não dê certo A gente parte aí Para o tudo ou nada Deixa eu ver o que dá Para a gente fazer aqui Ah mano Ele virou de uma vez Não esperava que ele virasse agora Ok Só checando aqui Tá gente Se tem muitos recursos ainda Para a gente pegar Lembrando que nesse modo aqui também Os recursos são mais limitados Tá gente Então Poupem munição Vida nem tanto Acho que vida A gente acaba até acumulando muito Mas munição Fica um pouco mais escasso Nesse modo aqui Ok galera Cuidado aqui tá Vamos tentar O máximo de descrição De furtividade Deixar o combate mesmo Em último caso Vamos tentar Se não der paciência Olha só Tem um aqui Ah mano Ah caramba Tá cheio aqui A gente tem que Nossa mano Mais um E a gente Ia para o ralo Galera Sempre que acontecer Algo parecido Com isso aqui Procurem ganhar Espaço Manter distância Olha só Pelo menos aqui Nas nossas costas A gente sabe que nenhum inimigo vai vir A gente fica mais despreocupado Tá Sempre tentem Essa estratégia Caso as coisas não deem certo Como não tá dando aqui Tá Vamos se curar Não vamos também dar Sorte ao azar Deve tá aí Faltando um ou outro inimigo Nossa mano Ok Beleza gente Não foi do jeito que eu planejava A gente pretendia passar aqui Mais em stealth Mas não deu Mas que bom Que mesmo assim conseguimos Sem maiores problemas Vamos pegar aqui O que der para pegar O nosso objetivo Ele segue Mais ao norte Lá no portão E aqui A gente vai Tentar cortar A cutscene Ok Jona Como é que você está Bem Tiraram ele de lá Mas a Onuratu Foi capturada Ah não Você também Estou Eu vou atrás da caixa Não sei quanto tempo Vou demorar Passo que vou preciso Obrigada O olho da serpente É isso Não sei o que você está A gente vai Lá no portão É isso Não sei o que você está Agora Vá Vá Tchau, tchau. 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 Tchau.